Olá pessoal, eu sou a professora Bruna Pellegrini, eu sou professora mediadora da pós-graduação EAD da Unicesumar, eu também sou jornalista, tenho mestrado em comunicação e hoje eu vim falar sobre que é uma nova disciplina da pós-graduação que veio para substituir o PCC, o tradicional trabalho de conclusão de curso. Para falar sobre isso, eu quero contar sobre a experiência de uma aluna nossa, que é a Gabriela Costa, que é da área de moda e ela fez um trabalho bem bacana e a gente quer compartilhar com vocês. E também quero conversar com a professora Liana, que foi professora mediadora da Gabriela durante essa disciplina e ela vai explicar um pouco sobre o Learn by Do and como funciona essa disciplina. Então, primeiramente, sejam bem-vindas as duas, obrigada pela participação. Eu vou passar primeiramente a palavra para a professora Liana. Conta para a gente, Liana, o que é a disciplina Learning by Do and. Oi, tudo bem? Eu sou a professora Liana e vou falar um pouquinho para vocês sobre a disciplina Learning by Do and. O Learning by Do and é a disciplina de conclusão de curso, hoje, nas nossas pós-graduações. Ela veio para substituir o tradicional TCC, que é aquele trabalho de conclusão de curso mais teórico, acadêmico, conceitual, né? O Learning by Do and é uma disciplina que tem a proposta prática, né? Porque o aluno atua na sua área de forma prática. Então, o aluno deve trazer uma problemática para a área de atuação dele e encontrar uma solução. Trazer junto com esse problema na proposta a solução para aquele problema. Então, ele pode, depois, colocar em prática essa proposta. Para isso, ele utiliza ferramentas ágeis, onde ele vai descrever os problemas, as soluções que ele encontra para aquela situação. E ele pode colocar em prática aquela proposta também. Então, a disciplina bem bacana, já convergente aí com esses modelos novos de negócios atuais, né? Como, por exemplo, as startups, onde você não tem mais aquele plano de negócios cheio de páginas e tudo mais, onde para você colocar aquele negócio, aquela ideia em prática, né? Você faz o seu modelo de negócio de uma forma mais rápida, mais prática, mais objetiva e também mais rápida, né? Você vai colocar toda aquela sua ideia no papel de forma visualmente, assim, objetiva. E aí, depois, você pode colocar essa ideia em prática. Buscar investimentos, investidores anjos, né? Que a gente chama e tudo mais. Então, a gente percebe que é uma oportunidade para os alunos, né? De fazer uma relação com o mercado de trabalho, com a sua atuação no mercado de trabalho e de começar um negócio ou, então, incrementar a empresa onde trabalha e assim por diante, né? A Gabriela acabou de concluir a graduação dela com a gente, de moda e negócio. Ela é graduada em design de moda e, primeiramente, parabéns, né, Gabriela, por ter terminado a pós-indulação, parabéns pela finalização do Learning by Blue e obrigada por estar aqui com a gente. Eu queria saber qual foi a sua experiência com o Learning by Blue. Como que foi quando você separou essa disciplina? Muito pouco para a gente. Eu tive uma ótima experiência com o Learning by Blue, porque, a partir dele, eu consegui aprofundar mais os meus conhecimentos em relação ao que eu escolhi e, dessa forma, eu consegui ter mais segurança na hora de colocar o meu projeto em prática e desenvolver ele no mercado. E sobre o que foi o seu Learning? O meu projeto foi o desenvolvimento de um brechão online e que ele estaria desenvolvendo no momento do ambiente circular. Então, você pegou algo que está super em alta área da moda, que vem dessa coisa da sustentabilidade também, de trazer essa coisa do trecho que hoje em dia está voltando. E você já tinha essa ideia de fazer esse trecho online ou isso foi o Learning? Eu sempre tive uma oportunidade, mas aí, a partir do Learning, como eu tive acesso a bastante informação na parte de forma de literária e de forma de documental do tema, isso me deu, eu acho, um ponto a mais na hora de querer colocar em prática mesmo. porque, como você disse, a questão da sustentabilidade na indústria da moda, ela vem tendo essa necessidade cada vez mais, porque os impactos da moda e da forma que é feita hoje em dia estão sendo muito grandes na parte negativa. Então, a gente precisa, como novos trabalhadores nessa área, colocar a parte da moda de uma forma melhor, para os nossos 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 nossos. Bem legal. E também acho que causou muito por ser um brechó online, que você está falando com esse período de pandemia, né? Acho que isso já deve ter dado... Você já está no ar o seu brechó online ou ainda é uma proposta? Tá, faz um pouco menos de um mês que eu lancei ele. Eu lancei ele, eu acho que foi uma semana depois de ter finalizado o meu Learning Guide. E você já está conseguindo ver o resultado, já está conseguindo ter o feedback? Eu acho que o pessoal, o meu público-alvo, ele ficou muito envolvido com o tema, porque além de ser um brechó e ter o acesso a peças que são um preço melhor, e são peças com estilo mais vintage, eles também estão tendo acesso a informações sobre o mercado da moda de uma forma mais clara. assim, eu estou conseguindo passar isso para as pessoas e elas conseguem entender o que o consumo delas influenciam na construção da nossa sociedade e também no meio ambiente. Ai, que bacana! E como que foi o desenvolvimento do seu Learning? Como que foi o papel da professora mediadora ao longo desse processo? Foi difícil para você desenvolver? Ou como que se deu, né, esse desenvolvimento? O desenvolvimento dele, eu acredito que foi de uma forma bem leve. O apoio da mediadora, da professora mediana, foi muito bom, porque me deu segurança, me passou a segurança na hora de construir todo o processo. e ela sempre me apoiou na questão do tema, da minha escolha, eu tive a liberdade de escolher o meu tema, então, eu achei que foi muito bom essa parte. E ter um apoio profissional na área, assim, na hora de desenvolver. Foi ótimo, eu gostaria. Ai, que bom! Que bom que você ia colocar em prática logo depois, né? Como é um brechão online, né? Deu certo nesse período que a gente está vivendo, e foi muito bom que deu certo nesse sentido. O que você acha, Gabriela, que esse trabalho, o learning, acrescentou na sua vida profissional? Você acha que mudou a forma que você iria conduzir o seu brechão? O que você acha? Ah, eu acredito que a mudança de ter desenvolvido no projeto, a partir de ter feito um learning by doing, foi, assim, muito grande, porque eu consegui ter mais embasamento teórico na hora de falar. Eu tive mais certeza na hora de conhecer o mercado de uma forma melhor, porque eu tive informações, estudei sobre isso. E também na parte de saber dados sobre os impactos da indústria da moda, e também a parte de como eu desenvolveria um projeto, um projeto, uma loja, no modelo de economia circular, que é bem ligado à parte sustentável, que é uma coisa que eu achei que seria muito bom. Como a gente já está falando de um brechó, que é uma coisa totalmente sustentável, a economia circular, ela só agregaria, e os estudos do learning by doing me ajudaram a colocar isso tudo em prática. Então, foi muito bom. Ai, que legal. E sobre as ferramentas ágeis, você também já conhecia as ferramentas ágeis que a gente traz no projeto do learning, ou como você descobriu isso na disciplina? Eu acabei descobrindo enquanto eu desenvolvia. Mesmo que eu estando familiarizada, como um modo que a faculdade desenvolvia os conteúdos, os textos sempre bem esclarecidos, foi uma novidade, mas foi uma novidade aceita de uma forma fácil e rápida. Não tive um estranhamento na hora de me interagir com o modelo que eu desenvolveria o learning by doing. Então, a professora Liana falou um pouquinho no começo do vídeo, né, que essas ferramentas são colocadas à disposição dos alunos para realmente conseguir tornar o projeto mais ágil, né, Liana? Essas ferramentas. Isso, exatamente, né? As ferramentas ágeis, elas são diversas, né? Temos o Canvas, o Kanban, entre muitas outras, que são hoje utilizadas para construir startups, novos modelos de negócios, até mesmo para tornar projetos mais ágeis dentro das empresas mesmo, de qualquer empresa. Você pode aplicar em qualquer área, né? E eles tornam todo o processo mais rápido, mais ágil, né, no caso. Então, a gente procurou construir essa disciplina, nós mediadores, né, já para trazer essas novidades para os alunos e para inserir eles já nessas atualidades do mercado de trabalho, que está bastante em alta. Legal. Eliana, para concluir, o que você tem percebido dos alunos com a disciplina Learning by Doing? Como tem sido o feedback para você? Tem sido muito bacana, né? Tanto a Gabriela como outros alunos que desenvolveram trabalhos muito legais, né, com essa disciplina. Tem outros alunos aí também que fizeram trabalhos muito bons. O feedback tem sido positivo, tá? Porque eles têm... A maioria já está inserida nesse mercado de trabalho ou já vem de uma graduação da mesma área, né? Então, eles têm familiaridade com o tema e você trazer essa disciplina para ele, apresentar um problema e uma solução para aquela área faz com que todo o curso, todas as disciplinas que ele cursou anteriormente se tornem mais visuais, digamos assim, né? Ele consegue colocar aquilo de uma forma prática na vida dele profissional e ele consegue visualizar tudo aquilo que ele aprendeu anteriormente nas outras disciplinas e consegue, digamos assim, associar, né, esses conteúdos com a problemática, digamos assim, na atuação, né, na prática. É justamente esse exercício de pegar a teoria que foi aprendida, né, no grupo de pós-graduação, fazer a relação com a sua área de atuação no mercado de trabalho e ver a possibilidade de aplicar na prática como a Gabriela fez, né, com a ideia que ela teve do Greshol. Exatamente. E eu achei muito legal porque quando ela mandou a proposta e aí iniciou lá todo o projeto, ela já mandou foto do Instagram, então eu falei, nossa, mas ela já tem uma loja ou não sabe que ela só criou, assim, essa, né, configuração ou de repente ela usou como exemplo uma loja de outra pessoa e eu acessei o Instagram e a loja era toda a minha. Ela estava lá, a data da inauguração, então assim, foi bem junto com o processo que o R&Y do, bem legal mesmo. Bem legal. Foi desenvolvendo o projeto que você já foi criando, Gabriela. Exatamente. Já foi colocando a ideia em prática. Eu já fui usando todas as ferramentas que o Learning by Blue me proporcionaram para colocar em prática de uma forma, como você disse, muito mais fácil e bem mais rápida do que se eu tivesse feito de uma forma tradicional. E assim, eu achei muito legal porque eu sou da área ambiental também, né, a minha formação da graduação. e a proposta dela casou, né, com a minha área, né, que é a questão da sustentabilidade, da economia circular, que também é algo bastante atual, né, a economia circular. Então, ela colocou essa ideia em prática e eu achei muito legal. Sete, parabéns. É verdade. A professora Liana é formada em tecnologia ambiental e tem mestrado em geografia com ênfase em análise ambiental. Então, deu certo essa liga com a proposta da área de moda da Gabriela ter relação com a área de sustentabilidade, né? Exatamente. Bacana. Então, é isso. Obrigada pela participação das duas e muito sucesso, Gabriela, para você no Sobrechó. Depois conta para a gente, manda o link lá para a gente ver também. Alguém a gente tem, né? Por isso que eu quero dar uma olhada também. E obrigada pela participação. Então, é isso. Até a próxima, pessoal. E até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Sucesso.